O incêndio em uma vegetação atingiu uma grande área lá no núcleo rural Lago Oeste, em Sobradinho 2. As chamas, elas começaram no último domingo e chegaram bem perto das casas, o que assustou e muito os moradores. Vamos ver. O fogo começou na última segunda-feira. O incêndio florestal teria invadido até as casas dos moradores do núcleo rural do Lago Oeste. Gente, pelo amor de Deus, alguém ajuda, alguém liga para os bombeiros. Está chegando aqui, está muito perto daqui de casa, só estou eu e meu marido, meu bebê está dormindo. Quem puder auxiliar aí, seja ligando, seja aparecendo aqui, a gente não está dando conta. Foram 48 horas de queimada. A suspeita é de ação humana. Já a história da maioria dos incêndios aqui nessa região foi supostamente uma queima de combustível, de material orgânico, acho que de folha, de resíduos, de algum manejo que a pessoa fez na chácara e resolveu queimar para se livrar daquele resíduo, né? O fogo foi controlado nas primeiras horas desta quarta-feira. A brigada voluntária em que a Carol atua também foi acionada. A gente perdeu uma nascente, né, com uma área alagada, riquíssima, com uma semi-vereda, talvez. Não sou a pessoa ideal para identificar esse bioma, essa fitofisionomia, mas ela carbonizou como um todo. Eu acredito que pelo menos 50 anos ali para recuperar, se a gente tiver clima para recuperar, né? O núcleo rural do Lago Oeste faz parte da região administrativa de Sobradinho 2. Aqui tem 1.200 chácaras e cerca de 10.500 moradores. A área também fica entre duas importantes unidades de conservação, a área de proteção ambiental da Cafuringa e o Parque Nacional de Brasília. Imagens feitas por drones mostram a dimensão da área, com mais de 3 mil hectares. Quando há incêndios, o estrago pode ser grande, afeta a população e os animais silvestres que vivem na mata. Quem mora aqui faz o alerta. Você provocar o fogo aqui é uma coisa muito violenta, certo? Diga, quem diga, a Carol que trabalha aqui diretamente com fogo, né? É uma coisa muito violenta, certo? E prejudica todo o ambiente, tudo, sabe? Vegetação, o ambiente, os animais também. O período crítico da seca dificulta ainda mais o controle das chamas. Até mesmo quem acompanha o combate ao fogo de perto se emociona com a situação. É emocionante a gente ver a ignorância humana, porque é emocionante de um jeito ruim, mas também é emocionante fazer esse trabalho, estar aqui enfrentando medos para fazer essa informação chegar. A luta para evitar que os incêndios continuem é diária. A gente sempre orienta as pessoas para não colocarem fogo. O fogo não serve como um elemento de limpeza, sabe? O pessoal pega, junta as folhas, junta uns galhos, bom, aí pensa que aquilo vai queimar sem nenhum problema. Não é. Salta uma faísca daquele fogo e pega na chácara vizinha, da chácara vizinha que não está preparada, passa para outra chácara, você entende? E aí propaga, olha, você não imagina.